Música Fala Cabeia, sempre bem? Sempre bem, é isso aí. Vamos lá galerinha, é o seguinte. Quais são as estratégias de um candidato bem sucedido na PM? O que é um candidato bem sucedido? O cara que passa, velho. O negócio é aprovação. Ah, eu passei em mil, passei em dois mil, passei em primeiro, pode passar. Você entra na polícia e conquistar o seu sonho. Amém? É isso aí, então vamos lá. Tem três tipos de candidatos aqui, galerinha. Ah, antes disso, né? Se inscreva no canal e dê um like, beleza? Tem três tipos de candidatos que eu identifico. Eu falo isso por quê? Por experiência, como examinador e avaliador. E a gente tem um curso, passei em primeiro curso, é um curso. Então a gente, por ser proprietário de uma escola, a gente percebe a fraqueza, a fragilidade e o que... Como eu tenho um ar bem analítico para isso, o comportamento humano, eu percebo nitidamente o que é conatos, né, para a espinosa. O que fortalece um candidato, o que enfraquece um candidato. Qual é o calcariado de Aquiles para um candidato, e o que é o conatos, a fortaleza para o outro, né? Eu consigo identificar isso. Identificando isso, a gente monta três gráficos bem simples, para você entender bem simples. E verificar, identificar qual é a sua atitude. Aonde você está neste mapa que a gente fez aqui. Imagina esse gráfico. Aqui é tempo, estudo e a prova. É o tripé que está no dilema existencial da sua vida a partir de agora para você conquistar o seu sonho de ser policial. Beleza? Então, neste tripé de tempo, estudo e prova, nós temos o candidato número um. O cara, ele começa um curso aqui no passeio em concurso, na comissão militar, lá em cima. Ele já começa com gás lá em cima. Ele já começa com a dopamina, a serotonina lá em cima. O cortisol dele também está lá em cima. Ele é o cara que quer passar, ele quer estudar, ele é caveira, ele vem para estudar. O cara, cara, eu estou vindo lá de Campinas, todo dia eu posso vir com o curso embalar, pago passagem, volto e ele é para cima, pago lá. Ele já vem desesperado, ele já vem querendo passar, paga na boca, aí caveira, ele vem para cima. Só que ele já começou com gás lá em cima. O professor atrasa cinco minutos na sala de aula, ele fica desesperado, ela sempre está reclamando com a minha esposa. E aí ele já está bravo. E aí, como é que vai fazer? Como é que eu quero passar? Eu quero passar? Já estou começando a ler dez livros por dia, e aí quero passar, eu quero ser hábito. Só que o que acontece? Com o tempo, ele vai decaindo a produtividade. Com o tempo, ele vai decaindo e quando chega na prova, ele está lá embaixo, desacreditado, triste, desmotivado, sem capacidade intelectual de ser hábito na prova. Ele é a prova. É o cara que começa lá em cima e vem decaindo com o tempo. Beleza? Esse é o candidato número um, que a gente identifica aqui no curso, em qualquer outro lugar. O candidato número dois, tempo, estudo e prova. Nesse tripé, ele vem no meu eustase de... Ele vem baixo, ele vem lá embaixo. O gasolina dele está acabando, a bateria está ria, ele vai no trampo, ele vem, vem... Aí sai o edital. Foi publicado o edital. Três meses para a prova, ou dois meses para a prova. Aí ele vai procurar um cursinho. Vou passe bem, vou estudar, vou comprar a pochinha na boca de jornal. Aí ele começa a estudar desesperadamente, ele começa com o pico lá em cima, só que, gente, ele começou num tempo errado. Então ele começa a entrar em colapso, porque ele quer aprender crase, ele quer aprender regras matemáticas, ele quer aprender regras de português, ele quer aprender história, ele quer aprender tudo, em um pouco período de tempo. Então, não vai dar tempo. Ele começa a se desesperar, e além de não ser apto no concurso, desenvolve ansiedade. É isso, esse é o candidato número dois. E aí tem o candidato número três, que é o candidato de sucesso, que a gente identifica que eu posso ver com o curso. E é isso que a gente tenta manter. Essa homeostase, essa característica de tempo, estudo e prova, ele começa lá embaixo, às vezes ele vem desmotivado, o menino vem desacreditado, ele vem xoxinho, ele vem com a cabeça baixa, cai, cai, ninguém me aprova. Fala, não, fica tranquilo, porque tudo tem seu tempo. Vamos estudar de forma linear, vamos fazer uma constante crescente, não se preocupa com amanhã. O importante é o que você aprendeu hoje, é o que você desenvolveu hoje. O amanhã a Deus pertence. Esquece o amanhã, o importante é agora. Vamos focar no seu estudo hoje. O que você pode hoje fazer para ser apto? Vamos fazer exercícios hoje da Comércio, vamos estudar hoje para a prova. Hoje é o seu dia de realizar o seu sonho. Amanhã é só uma consequência, beleza? Então a gente começa lá embaixo e vem subindo. E ele vai mantendo um crescimento constante, gradativo. Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai fazendo simulado, ele vai fazendo exercício, ele não desanima, ele vai para cima, ele vai indo, ele mantém uma constante de motivação, de fé, de acreditar, de disciplina, de estudo. E quando chega na data da prova, esse candidato número 3 não tem outro resultado que não seja a aprovação. Ele é apto. Então, eu pergunto para você, em qual destes, em quais destes candidatos, um, dois ou três, você se identifica? Eu espero que fundo do coração que você seja o candidato número 3, porque é aí que você vai ser apto. Conciliar estudo com o tempo e com a data da prova. Não tem edital ainda, eu estou nos fazendo esse vídeo, ainda não há edital. Então você tem o tempo suficiente de forma gradativa para estudar e realizar o seu sonho. Amém? Um beijo no coração, se inscreva no canal e dê um like. Compartilhe o vídeo. Falou, galerinha, até mais! Tchau, galerinha, até mais!